Alain Brandão, mais um jogo, mais uma rodada. Quero te parabenizar pelo teu trabalho e também te parabenizar pela grande final que aconteceu no final de semana, né? Onde você foi um dos grandes astros também, participando da final do jogo, da final lá do Campo do Pátio Jair, onde a equipe do Cachorro Louco foi o grande campeão. Quero saber de você, primeiro, a avaliação de todo esse trabalho, uma final, e depois ser indicado pra continuar, começar uma nova competição, numa mudança em que o próprio presidente falou, em questão de área, de região. Como é que você avalia tudo isso aí? E parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, agradecer primeiramente a Deus, que sem Deus nada é possível, sem a permissão dele. E é um trabalho feito já a longo prazo, e agora nós estamos comendo frutos, um trabalho sério, fácil, mas em cada dia se dedica. Agora mesmo eu estou fazendo uma pré-temporada online pela MAF, estou inscrito lá, entendeu? Sempre procurando me atualizar pra poder se equivocar o mínimo possível, pra minimizar os erros, que nada é 100%. Como você está vendo aí, a regra continua sendo interpretativa, quer queira, quer não. Eu agradeço a FEMA que me deu a oportunidade de mostrar o trabalho, entendeu? Eu estou de coração, e tudo com a permissão de Deus, e tudo com merecimento, porque nada se consegue passando por cima dos outros, entendeu? Passando obstáculos, porque ninguém sobe à custa dos outros. Você sobe com seu esforço e dedicação, e sempre respeitando os jogadores, os atletas, que às vezes estão os anos mais exaltados, a gente tenta conversar, quer não se dialogar, entendeu? Porque punir é fácil. Agora, administrar pessoas é difícil, e são várias cabeças que nós temos que administrar, e graças a Deus nós estamos sendo felizes. Mais uma vez aqui hoje, com a equipe do Meninos de Ouro e a equipe do Libertar, a equipe do Libertar fez 1x0, e a equipe do Meninos de Ouro se virou pra 3x1. O time já formado há algum tempo, formado de amigos, que é verdade, que eles formam que é o Meninos de Ouro, que é o time da FIA, e o Libertar é um time muito bom também, só que cansou, eles começaram a correr muito, inicialmente fizeram 1x0, depois o time começou, o Meninos de Ouro, virou o jogo, tocando a bola. Como eles já jogam muito tempo juntos, a gente tem aquela, já sabe um ou outro, tá? Agradecer mais uma vez a FEMA, a presença do presidente Luiz Carlos e do Rocha Fio, entendeu? E ao Rincon que trabalhamos hoje aqui, eu, o Rincon, e Luiz Carlos. Abreça, tudo com a permissão de Deus. Obrigado.